Com 10 cães, você já tem um processo, você já tem uma matilha aí, né? Muita gente fala em relação de matilha, ah, eu tenho matilha 2 cães, não considero matilha, tá, gente? Como é, é considerável matilha acima de 4 cães. Com 10 cães, você já tem um processo de matilha. O que vem acontecendo, provavelmente, e relacionado a todo esse, todos esses latidos aí, o que que tá gerando esses latidos, é sim o que um cão gera o comportamento inadequado em cima de todos os outros cães. Então, eu recomendaria que você fizesse um treinamento específico pra cada cachorro, pra que você primeiro descubra qual é o cão que tá gerando isso. Depois, você tem que fazer contra-condicionamentos. O que seriam contra-condicionamentos? Você tem que mostrar pra aquele cão que não é o barulho da campainha que vem, que gera recompensa, que gera latilho. Então, você, seria mais ou menos o processo de tocar a campainha e se o seu cão não latir, ele recebe uma recompensa, tá bom? Só que, você tem 10 cães. Com 10 cães, você não vai conseguir fazer isso. Por isso, o processo que eu sempre falo, gente, ele é gradativo e ele é feito em doses homeopáticas. Não é do dia pra noite que nós resolvemos os problemas. O que acontece é, tenho 10 cães e durante 10 anos, sei lá, 5 anos, os meus cães vêm latindo. Gente, não é em 5 minutos, não é eu passando uma simples dica pra vocês que vocês vão resolver. Vocês têm que botar a mão na massa, vocês têm que aplicar, vocês têm que se dedicar pra que os seus cães entendam e pra que eles possam fazer o que eles precisam fazer, né, na verdade. Que eles parem de ter os comportamentos inadequados. Tchau! Tchau!